3 a 1 de partidas para Vila Diva São Caetano, amigos do dom Última partida vamos ter agora em cancha, o Cabeça jogando com o Diego Equipe São Caetano, Vila Diva Equipe São Caetano, Vila Diva com Zé do Salto e Durval Nossa maior celebridade da história da nossa bocha Rafa, seu Zé do Salto em cancha Nos dando a honra De assisti-lo aqui ao vivo pessoalmente, Zé do Salto e Durval Jogando pela equipe Vila Diva São Caetano, amigos do dom Saída do meu amigo Cabeça, soltou o bolinho lá no limite E vamos pro jogo amigos Um pouquinho de nuvem aí, um pouquinho fumaçada a imagem aí pessoal Porque é do churrasco, churrasco aqui nessa maravilhosa, magnífica recepção Onde sempre, Clube Osmavis, uma das melhores recepções que tem de toda a bocha brasileira Um almoço sensacional com churrasco sempre Belo ponto no chão da equipe da casa e Zé do Salto no Rafa Partiu, Zé do Salto no Rafa Pegou o bolinho, saiu com ele e segurou o ponto Ou não Voltou, voltou, ficou ponto da casa Ponto da equipe Osmavis no chão Sejam todos bem-vindos novamente O Durval vai pontear a sua primeira bocha Segunda da equipe Vamos juntos, Xará, Marcos e Stemba Direto de Itaiangá, Mato Grosso Bem jogada lá a bocha do Durval Chegou e matou o ponto lá Perfeita a bocha do Durval Sejam todos bem-vindos amigos Campeonato Paulista Metropolitano da nossa bocha Rafa Semifinal Osmavis e equipe aqui da casa Contra a Vila Diva São Caetano Amigos do dom O Diego da casa vai pro Rafa Partiu o Diego, Rafa Passou Passou o Rafa, o Diego Ponto no chão Bocha Vermelha São Caetano, Vila Diva Sejam todos bem-vindos novamente Pessoal, tá 3x1 de partidas Para a bocha vermelha São Caetano, Vila Diva Amigos do dom Nosso amigo Cabeça Ponteando Muito bem jogada Muito bem jogada a bocha do cabeça É perfeita a bocha Perfeição de bocha do cabeça Chegou e matou o ponto Zé do salto Vindo, Rafa Vamos acompanhar o seu Zé 75 anos O melhor jogador da história da nossa modalidade Vamos acompanhar o seu Zé Partiu no Rafa Zé do salto Na boca Trancado Rafa do seu Zé Que espetáculo de Rafa Aqui meu amigo Chuck Veio a pé de São José dos Campos Agora está comendo Para repor a energia Meu amigo Steel Um pouquinho de fome Ferruge até escondeu o prato dele Ah, louco Que o Ferruge está comendo ali Eu como um mês inteiro Parabéns Ferruge Parabéns Deus abençoe essa boquinha aí Ah, louco Praticamente um dinossauro almoçando aqui Meu amigo Ferruge Diego Ponteando Outra bocha bem jogada Muito bem jogada Glicon Tarde Marcão Jacaré de Pedeneira Seu Zé Fera É monstro Monstro sagrado do nosso esporte Lenda viva Simplesmente o maior e melhor De todos os tempos Da história da nossa modalidade Jogador que atingiu o maior nível Da história da nossa modalidade Meu amigo Adriano Rodrigues Nosso patrocinador Do canal Amigo do Dom Bochas Seja bem-vindo Adriano Enviando estrelas ao canal Que honra Adriano Que honra Durval Vem no Rafa Pessoal Vamos acompanhar Cortou toda a cancha E vai rafar essa bocha amarela do ponto Partiu Durval Rafa Pegou meia na dele Tirou Ponto do chão Viradiva São Caetano Olha Wagner Se eu comer o que o Ferruge Comeu ali Eu tenho que ficar uma semana Descansando Meu amigo Chuck Uma das melhores recepções Que temos na bocha Aqui nos Mavis Pessoal Um espetáculo Vai pegar de novo o Ferruge Que fome O Ferruge Meio a pé de São José dos Campos Perfeição de bolinha Aqui do Durval No limite 2x0 Para a equipe São Caetano Vila Diva Um pouquinho mais curta A bocha do Durval Faltou um pouquinho Facilitou a vida Do cabeça Aí sim Jair Tamo junto Equipe Bela Vista Lá na Freguesia do Or Bairro do Limão Murilo Godói Morungaba Marcão Como está aí Está 3x1 De partida Para a equipe Vila Diva São Caetano Essa é a última partida 2x0 Iniciou agora 2x0 Para a equipe Vila Diva São Caetano Beleza Do brinquinho Meu amigo Ferruge Fez uma simpatia Ele está comendo Uma vez Só por semana E é de domingo O que ele está comendo Hoje Pode ficar o mês Todo sem comer Aloco Solitária Tem CPF Na barriga Do Ferruge Edson Abreu 3x1 Para Caieiras Lá contra O Ipiranga Do Tatoté Lá em Caieiras Durval Ponteando Sua segunda bocha Está um pouquinho Mais forte Se rabiscar É boa Vai passar Ponto no chão Ponto no chão Ponto no chão da equipe Da casa Dos bavistas Duas bochas jogadas De São Caetano Vila Diva Seu Zé Precisa manter Precisa manter Esse corpinho Tem jogada a bocha Do seu Zé Perfeita A bocha Do seu Zé Perfeição de bocha Perfeição de bocha Perfeição de bocha Do maior De todos Encobriu Rafa Deve usar o cavalo Deve usar a tábua Deve usar a tábua Jogado no balanço Para tentar achar a bola O bolinho aí Nosso amigo Cabeça Enfim A equipe da casa Encobriu Rafa Acredito eu Que o cabeça Vai vir com tábua Ou por cima da mão Ou rafando Olha lá Cruzou toda a cancha E vai vir por cima da mão Com tábua Ponteando Nunca curte Balançou um pouquinho Atrasado Rabiscou A detrás Agora abriu o caminho Agora dá pra enxergar E o Diego Vem no Rafa Vamos acompanhar O Diego Os Mavis E no Rafa Partiu o Diego O Rafa Pegou a dele Pegou a dele Saiu com o bolinho Deixou sem Vamos ver o que vai fazer Seu Zé de Salto Deixou sem o meu amigo Diego No chão Faz parte né pessoal Faz parte da nossa regra Acontece isso a favor Como acontece contra Ninguém pode reclamar Faz parte da regra As vezes é a favor As vezes é contra Seu Zé vai piombar na prancha Bem jogada a bosta do seu Zé Segurou o ponto Com perfeição Seu Zé de Salto Vamos ver o que vai fazer Nosso amigo Diego Vem no Rafa lá o Diego Vamos acompanhar Rafa O Diego Saiu com o bolinho Segurou dois pontos Dois pontos Para a equipe da casa Dois a dois né Empatada a partir Da dois a dois No placar Viu seu Zé O boy O boy Mandando um abraço Para o senhor Seu Zé Acidentes acontecem Na nossa bocha Rafa Né pessoal Tanto a favor Como contra As vezes pega mal E paga seis As vezes pega bem E faz seis E assim por diante Nossa regra é assim Tanto a favor Como contra Tamo junto Fernandinha Carmo Dalsir Gobi Seja bem vindo A família Gobi Na live Esse eu conheço Abraço Por José do Salto Com certeza Família do Seu Bônio Olha que precisão De ponto Lá do cabeça Colou no bolinho José do Salto No Rafa Vamos acompanhar Partiu seu Zé Rafa Pegou bem Na cara dela Bolinho Para trás Ponto no chão Da equipe Da casa Seu Mário Zanzini Seja bem vindo Seu Mário É a semifinal Seu Mário Do Paulista Primeiro jogo Da semifinal Primeiro jogo Na casa Dos Mavis E o segundo jogo Será na casa Do Viradiva São Caetano Primeiro Primeiro confronto Aqui Está 3 a 1 Para São Caetano Viradiva 3 a 1 Essa é a última Partida das 5 Um pouquinho curta A bosta do Durval Cabeça vai pontear Diego Simões Marcão Vamos supor que seja 4 a 1 Para São Caetano No jogo de volta Se fizer 2 partidas Já classifica Então É a soma Das 5 partidas São 5 possíveis partidas Se ganhar Com 4 pontos Na volta Fazendo 2 partidas Já encerra O confronto Não há necessidade De jogar mais Porque é só Sendo em final É exatamente isso Diego Por exemplo Uma equipe Ganha de 5 a 0 Depois Basta ganhar uma Partiu Seu 0 No Rafa Pegou Bulim Bulim vai voltar Bulim vai voltar Ficou ponto No chão Da equipe São Caetano Vem no Rafa O Diego Vantagem de bocha Da bocha amarela Dos Mavice Diego No Rafa Passou Passou Rafa O Diego Ponto no chão Equipe Viradiva São Caetano Seu Álvaro Alves Bom dia Rio Branco No Acre Olha aí Que honra Extremo Noroeste Do Brasil São Manuel Fragoso Direto de Rio de Janeiro São Pedro Da Aldeia Região dos Lagos Belo ponto Agora ali Do Diego Durval Tem um Rafa Trancou Faz 4 Descartou Faz 2 Meu amigo Tupan Dá 3 a 1 De partida Aqui Para o Viradiva São Caetano Obrigado 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 Durval No Rafa Trencado Para 2 4 pontos Mais 4 pontos Mais Para São Caetano Viradiva 6 a 2 É isso 6 a 2 Última partida Tupan 6 a 2 Para o São Caetano Viradiva Substituição Na equipe Usmavici Entrando Valeu Diego Entrando Meu amigo Daniel Saindo Meu amigo Diego Gentil Paterno Boa tarde Exatamente Seu Mário Próximo Domingo Lá na sede Viradiva Viradiva Ponteano Ponteando Nosso amigo Durval Durval Bastos De Jaú Um dos melhores Em reformas E construção De canchas Por todo o país Tanto canchas De bocha Como canchas De malha Também Belo ponto Atrasado Ali no bolinho Meu amigo Meu ex-parceiro De portuguesa Ex não Eterno parceiro De lusa Tive a honra De jogar junto Com o Daniel Vamos acompanhar O Daniel no Rafa Partiu o Daniel Rafa Passou no canal Não, não Senhor Mário Lá é apenas A sede Do São José De São Caetano Na regra mundial A sede Do Vila Diva No bairro Vila Diva Mesmo União Recreativa Vila Diva Bem Agora o Daniel Pegou bem Estourou Bolinho Com o fundo E segurou O ponto Exatamente No bairro De Vila Diva Senhor Mário A sede Do União Recreativa Vila Diva Lá São São Caetano Lá no São Caetano É apenas a sede Da equipe São José Da regra mundial Aí sim Todos nas lives Todos nas lives Acompanhando Os jogos abertos Do interior As irmãs A esposa O pai Filho Sobrinho Tudo Mais de mil Pessoas Vindo ali O magnífico O magnífico almoço Servido aqui Pela equipe Osmavis Magnífico Sensacional recepção Nessa magnífica equipe Aqui do Cusmavis Meu amigo Steel Steel já comeu Né Steel Satisfeito Estava bom o almoço Nota 10 Beleza Steel Vamos ver Nosso amigo Zé do salto Bem jogada A bocha do seu Zé Ponto no chão São Caetano Vila Diva Então pessoal Marquinhos Logo após Os jogos Abertos No interior Fiquei sabendo Que o boné Ficou de molho Por 3 dias Começou a ser limpo Agora Né Depois de ter gasto Uma caixa De caneta Marca texto Para colorir o boné Marquinhos agora Depois de vários dias De molho Conseguiu Limpar o boné Trabalho para a esposa Do Marquinhos Bem jogada A bocha do cabeça Bem jogada Portuguesa 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 Vamos acompanhar Vamos acompanhar lá O seu Zé do salto 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 Deixou duas Biliscou um pouco A tábua Antes O seu Zé Deixou duas No chão 4 4 4 para a equipe Da casa Quanto ficou Chucky 6 a 6 Pessoal Empatou a partida Olha aí Meu amigo Gaiola Enviando estrelas Ao canal Meu amigo Gaiola Aqui meu parceiro Tamo junto Gaiola Obrigado Meu irmão De coração Envio Das estrelas Pessoal Faça como Meu amigo Gaiola Gaiola Pode falar aqui Ao vivo Pessoal O Gaiola Acabou de enviar 100 estrelas Ao canal É uma maneira De gratificar O nosso trabalho Só curiosidade Gaiola Quanto custa 100 estrelas 2 reais Vai Pessoal A partir de 2 reais Você pode se tornar Um micro Pequeno Patrocinador Do canal Fomentando A nossa página Nosso canal Amigos do Dom Bochas Muito obrigado Viu Gaiola De coração Meu irmão O valor O valor O valor É super acessível Pessoal A partir de 2 reais 3 reais Você pode colaborar Com o nosso canal Diretamente No Facebook Vamos acompanhar Seu Zeno Rafa Partiu Partiu Seu Zé Rafone Meia bola E ponto No chão Viu Gaiola Edivaldo Pacífico Mandando abraço Marquinhos 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 e Valinhos Pediu para você Parar de investir No Lucas PN Vamos juntos Meu amigão Gaiola Pode investir Em Valinhos Que Valinhos É garantido Lá só tem máquina Valinhos Só tem máquina De jogador Meu amigo Febem Boa tarde Marcão Parabéns para a portuguesa Santista Eterna e briosa É isso aí Foi campeã Ganhou em cima De São José Do Gaiola A luzinha De Santos Ganhou São José Do Gaiola São José Dos Campos Outro belo ponto No chão Da equipe Da casa Osma E São José Mora na cidade Que chama Salto A cidade Que São José Mora Chama Salto Ponto no chão Dos Mavice E vamos ver O que vai fazer Nosso amigo Durval Vai pontear Lá o Durval Um pouquinho mais curta A bosta do Durval Vai ficar ali Atrasado Faltou muito Pouco Para não chegar Ou chegou Chegou Meu amigo Beto Colígio Júnior Diretamente Do Ceará Extremo Nordeste Brasileiro Tamo junto Meu amigo Beto Seja sempre Bem-vindo Excelente domingo Aí meu irmão Trabalhando Lá no Ceará Meu amigo Beto Que é daqui De São Paulo Trabalhando Lá no Ceará E curtindo A nossa bosta Tamo junto Beto Obrigado aí Pela honra Da companhia Na live Meu amigo Wagner Oliveira Tamo junto Tade Marcão Abraço Para o Gaiola Meu parceiro Fala Vaguinho Olha lá Vaguinho Olha o Gaiola Daniel Vem no Rafa Vamos acompanhar O Daniel Da equipe Da casa Concentração Concentração Do Daniel Partiu Daniel Rafa Perfeito Rafa Do Daniel Espetáculo Espetáculo De Rafa Do Daniel E quatro pontos No chão Vai pontear A última bocha O Durval Da equipe Viradiva São Caetano Que espetáculo Que espetáculo De Rafa Do Daniel Última bocha Da equipe Viradiva São Caetano Durval Ponteou Ali atrasado No bolinho Atrasado No ponto Aliás Ponto no chão Da casa Vai pontear O Daniel Para quatro Três a um De partidas Para São Caetano Viradiva Essa é a última partida Seis a seis No placar O Daniel Vai pontear Para fazer Dez Quatro no chão E seis No placar Bem jogada Bem jogada A bosta Do Daniel Para duas Perfeita A bosta Do Daniel Perfeita Quatro pontos Mais Para os Mavis Dez Dez a seis Tamo junto Meu amigo Ayrton Pia Seja bem-vindo Dez a seis Para os Mavis Companheiríssimo Ayrton Santos Um dos melhores Em reformas E construções De canchas Inclusive Essa daqui Que estão jogando Foi confeccionada Pelo meu amigo Ayrton Pia Um verdadeiro Show de cancha É um carpete Sintético Primeiro bolinho Queimou Do cabeça Parabéns Pia Parabéns Pelo trabalho Sensacional Que vem fazendo Na reformas E construções Ponteando Ponteando Nosso amigo Cabeça Bem jogado Seu Zé Partiu Rafa Parada de bola Do seu Zé Espetáculo Espetáculo de Rafa Do seu Zé 75 anos 75 anos Seu Zé Na boca Na boca Muito bem jogada Temos dois Daniel E dois Diego Olha aí Coincidência Equipe São Caetano Viradiva Também tem Daniel e Diego Daniel Do Usma Vice No Rafa Vem na bocha Partiu Daniel Rafa Pegou a dele Aqui atrás Tá trazendo Aqui a bocha Perto do povo Vai pontear O Daniel A última bocha Última bocha Do Daniel Caminho é perfeito Bem jogada A bocha Do Daniel Bem jogada Chegou E matou O ponto Espetáculo De ponto Do Daniel Ponto No chão Do Usma Vice Tem duas bochas Para trás Viradiva São Caetano Aliás Três Tem três bochas Para trás Três bochas Para trás Na mão do seu Zé De Salto E Durval Vamos acompanhar O seu Zé No Rafa Concentração Do seu Zé Vamos acompanhar Partiu Zé do Salto No Rafa Estouro No meio Deixou Deixou duas No chão Da equipe Da casa Mas tem duas Bochas Para trás O Grubal Cuidado Cuidado Para não cair Fabrício Poxa Pia Não sabia Suspeita De Covid Meu amigo Se Deus quiser Não vai ser nada Não Pia Vai dar tudo certo Meu companheiro Deus no comando Bem jogada A bocha Do Durval Ponto No chão Perfeita A bocha Vai pontear Para quatro Empatar A partida De novo A quanto? A seis? Está dez a seis Para a equipe Da casa Ponteando Para quatro Durval Se Deus quiser Não vai ser nada Não Pia Logo logo Você está de volta Companheiro Só não pode Achar o Bulim Achou o Bulim Vai perder Uma Dois pontos Mais Tão perfeito Ponto Que não prestou Achou o Bulim Ficou apenas Com dois Dez a oito No placar Meu amigo Valdir Milani Boa tarde A bocha Não para A bocha Não para Valdir Direto de Nova Mutum Mato Grosso Seja sempre Bem-vindo 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 Cidade dos meus companheiros Águas Bonini A melhor água mineral do Mato Grosso Oito a seis Para a equipe da casa Aliás Dez a oito Dez a oito Para a equipe da casa Dez a oito Né Dez a oito Dez a oito Para a equipe da casa Os Mavis Curval Ponciano Belo ponto lá do Durval Paralelo ao bolinho Meu amigo Daniel No Rafa Vamos acompanhar Partiu Daniel Rafa Opa Parada De bola Do Daniel Na boca Espetáculo De Rafa Do Daniel Trancando Na boca Da Bocha Dez a oito Para a Bocha Amarela Segunda Bocha Do Durval Bem jogada Bem jogada De novo O Rafa O Daniel Do Durval Perfeita Bocha Do Durval Lá Vai ficar Atrasado Ali no bolinho Chaviou No bolinho Lá o Durval Meu amigo Robertinho De Jaú Máquina Da cidade De Jaú Tamo junto Robertinho Seja bem vindo Companheiro Vamos acompanhar O Daniel De novo No Rafa Onde mora O Durval Rafa Daniel Firme Tirou Limpa Perfeição De Rafa Do Daniel Perfeição De Rafa Tirou Limpinha O Daniel Bocha Praticamente Colada No bolinho O Daniel Tirou Limpinha Seu Zé De Salto Vai Pontear Dez Tem a Bocha Amarela Oito Tem a Bocha Vermelha Relativa Da Última Vícia Outra Muita Seu Zé Ponteou Vai Passar Lá Um Pouquinho Belo Ponto Do Seu Zé De Salto Nosso Amigo Cabeça Vai Rafa Com Tábua Amarrar Um Piombinho Na Tábua Ali O Cabeça Pra Trancar No Lugar Vamos Ver Rafa Com Tábua Do Cabeça Pegou Descartou A Bocha Ponto No Chão A Equipe Da Casa Uma Só Vai Vai Pontear Última Bocha Da Duplo Seu Zé Última Bocha Da Equipe Viradiva São Caetano E vai Ter Uma Para Trás Na Mão Do Cabeça Ponteou Ali Atrasado Seu Zé Vamos ver Se o Cabeça Vai Pontear Acho que Só vai Pontear O Cabeça Acho Não vai Correr O risco De tomar Um Castigo Vai Pontear Lá O Cabeça 10 A 8 No Placar Pode Ir A 12 Bem Jogada A Bocha Do Cabeça Pode Abrir Demais Que Castigo Tomou Lá O Cabeça Perdeu A Bocha 10 A 10 No Placar Balançou Muito Atrasado Abriu Demais Trombou Na Bocha Do Vila Diva São Caetano 10 A 10 No Placar Balançou Um Pouquinho Mais Atrasado Ali O Cabeça Bem Jogada Bocha Ponto 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 no chão Vila Diva São Caetano Vem o Daniel No Rafa Vamos acompanhar o Daniel No Rafa No Rafa Daniel Parada De bola Do Daniel Mas não Ficou Com o Ponto Olha ele foi parar A bosta do Daniel Pegou na boca O Rafa Puxado Do Daniel Acabou levando o castigo Do Daniel Pegou um Rafa Maravilhoso Meu amigo Edu Marcão Você está Com Olha aqui O papagaiozinho Aqui Edu É o Fabrício Filho do Vitinho Bem jogada Bocha Do Cabeça Bem jogado Ponto no chão Os Mavice Vamos acompanhar Seu Zé do Salto Se posicionando O Zé Vamos acompanhar Partiu Zé do Salto Na boca Espetáculo De Rafa Duas no chão Espetáculo De Rafa Do Seu Zé Nosso amigo Cabeça De novo Ponteando Outra bocha Bem jogada Outra bocha Bem jogada Do Cabeça Perfeita Bocha Não sei Mas passou Passou E deixou Parece 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 Que é vermelho Ponto no chão Da equipe Viradiva São Caetano Parece São três bochas Jogadas Da equipe Da casa Daniel vai ter Que pontear A última bocha Vai pontear O Daniel Vamos acompanhar O Daniel Ponteando A última bocha Da dupla Dos Mavis 10 a 10 No placar Vão ter Duas bochas Para trás Do Urval E Zé De Salto Bem jogada Bem jogada A bocha Do Daniel Essa é perfeita Essa é perfeita Para o ponto Já vai acabar Já Sozinho Obrigado Vamos acompanhar Seu José Maser Conhecido Internacionalmente Como Zé De Salto Vem no Rafa Olha como é que está aqui Duas vermelhas Duas verdes Amarelas Vem no Rafa Seu Zé Vamos acompanhar Partiu Seu Zé Rafa Voltou Voltou Com uma amarela Para trás E segurou O ponto Ponto no chão Dos Mavis Durval Durval Vem no Rafa Vamos acompanhar O Durval Dona Camila Ferreira Seja sempre Bem-vinda Vamos acompanhar Dona Camila Durval Partiu Em Caieiras 3 a 2 3 a 2 Para Caieiras Isso aí Edson Tamo junto Obrigado Companheiro Por nos avisar 3 a 2 Para Caieiras Na outra Semifinal Lá em Caieiras Antônio Biscaino Perfeito Tamo junto Cabeça Cabeça Ponteando Bem jogada Seu Zé Partiu Seu Zé Bem na boca Trancando Só não sei Se vai ficar Com o ponto Parece que não Voltou A bocha amarela Ponto no chão Dos Mavis Meu amigo Tupã Dizendo Santa Rita 4 Vasco 1 Lá no Santa Rita Meu amigo Gabriel Seja bem vindo Gabriel Equipe São José Do Ipiranga Tamo junto Gabriel Durval Pontiano Bem jogada A bocha Do Durval Perfeita A bocha Do Durval Atrasado No bolinho Meu amigo Hernani Falta reserva Não vira diva Não Não Tem sim Hernani Tem bastante É opção Do treinador Opção Do treinador O treinador É o Choquito E o Kleber Agora ele vai Vem cá Vamos acompanhar O Daniel Com o Rafa O marido Da dona Camila Vamos acompanhar Partiu Daniel É o Rafa Parada Parada de bola Do Daniel Espetáculo De Rafa Do Daniel Que espetáculo De Rafa Do Daniel Então Antônio As pranchas São novas Acabaram de colocar Faz pouquinho tempo E elas estão ainda Com um pouquinho De pressão Acho que ainda falta Um pouquinho De assentamento Mas A cancha Aqui é um espetáculo Bem jogada A bocha Do Durval De novo Bem jogada Chegou E cobrou Ponto no chão Da equipe Vila Diva São Caetano Bocha vermelha Aí dona Camila Gostou do maridão Viu que batida Sensacional Lá do maridão Com certeza Edu Mais que fenômeno Estrela Simplesmente estrela 75 anos Vai fazer 76 anos São José E jogando Essa enormidade Cabeça pontiou Tá um pouquinho Mais forte Segurou Eu acho Que segurou E aí Manu O Dieguinho Tá conferindo Ponto no chão Lá é do Osma Vice 12 a 10 No placar Vamos ver O que vai fazer Lá o seu Zé Tem que jogar A última bocha Lá Da dupla Do Vila Diva São Caetano E o seu Zé Só Tá acabando Tá acabando Vamos acompanhar Lá o seu Zé Pontiano Bem jogado Bem jogada A bosta do seu Zé Vai balançar Lá no cavalo Vamos ver Se segura Segura um pouco Lá o seu Zé Agora eu tô fazendo Zé A Manu Aqui comigo De novo E a comentaristazinha Aqui A Manu De 5 anos Agostinho Nenê Boa tarde Marcão Como está o jogo Aí Durlói Diego Como estão Estão jogando Bem Essa é a última Partida Quinta Tá 3 a 1 Para a equipe São Caetano Vira Diva Daniel Ponteando A última Bocha Dos Marvis Bem jogada Bocha do Daniel Bem jogada Tá na frente Perfeita Bocha De Daniel Perfeição Passou Raspando Ali Segurou O ponto Ponto 14 a 10 Jogão Jogão 14 a 10 Para a equipe Da casa Vem cá No colo Olha aqui A Manu Aqui comigo Pessoal Olha a Manu Aqui Comentarista Manu Vamos lá Manu Vamos acompanhar Cabeça Ponteando Que peso Manu 5 aninhos A Manu Bem jogada Bem jogada A bocha Do cabeça O cabeça É o cabeça É o apelido Dele O cabeça É o que jogou Com certeza Paulo Martins Ednil Gomes Estamos juntos Durval 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 Pontiou Durval 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 Bem jogada A bocha De Durval Chegou E matou O ponto Durval Perfeita A bocha A Manu É pesadinha Dona Isabel Osirato Seja bem-vinda Aqui do meu ladinho Manu No colo Não dá Não dá Não dá Manu Vamos acompanhar O Daniel Vem no Rafa O Daniel É sempre Porto Partiu Daniel No Tirou Olimpo Tirou Olimpo Daniel Perfeito Durval De novo Pontiandro Seja sempre Bem-vinda Dona Isabel Girato Granção João Limeira Ponto No chão De novo Do Durval Espetáculo De ponto Do Durval Que jogaço Bom Tá bom É assim mesmo Ponteando lá o Cabeça É a terceira bocha Da equipe da Cava Bem jogada também Muito bem jogada Espeta a bocha do Cabeça Vamos acompanhar Seu Zé Perfeição De ponto Do Cabeça Chegou E matou O ponto Vamos ver O que vai fazer O seu Zé Vai pontear Seu Zé Vai pontear Quem sabe Pode achar a bocha Do Cabeça Balançar ali Tentar tocar Usar a bocha Como encosto Zé do Salto Ponteando Antônio Carlos Gomes Fala Marcão Abraço pro seu Zé O Cal Bem jogada Pode achar o gol E A Chumulim A Chumulim Segura o ponto Espetáculo de jogo A Chumulim Segura o ponto Cuidado tem Que jogaço de bocha Meu amigo Jorge Fernando Cravinhos Vai pontear Vai pontear Também o Daniel Que jogo Meus amigos Cuidado Ponteando o Daniel Poquinho mais forte Vai rabiscar De trás Ponto no chão São Caetano Viradima Que jogão Conjunto Marquinho Vai levantar Pessoal Não creio que fazer Levantou o ponto Seu Zé 14 a 12 É isso 14 a 12 Que jogão 14 os Mavice 12 Viradima São Caetano Jogaço Primeiro bolinho Queimou Do Durval Sérgio Brechani Tamo junto Sérgio Vila Pires Junto Muito obrigado Amigo Obrigado Segundo bolinho Do Durval Agora Perfeito Tio Tá acabando Tá acabando Linda Tá acabando 14 a 12 Muito obrigado Dona Camila Muito obrigado Pela honra Das estrelas Obrigado Dona Camila Esposa do Daniel Que tá em cancha Jogando Muito obrigado Viu De coração Obrigado mesmo Reconhecimento Do nosso trabalho Envio 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 Das estrelas Faça como Dona Camila Ferreira Torne-se um Pequeno Micro Patrocinador Do canal Amigos Do Dom Bocha Muito obrigado Dona Camila É uma honra Receber as estrelas Da companheira Amiga Esposa do meu Parceiro Dani Um pouquinho Aberto Ali o ponto Do Durval Cabeça Ponteando A primeira bola Pra matar o ponto Bem jogada Bem jogada Perfeita Bocha Lá do cabeça Chegou E cobrou Meu amigo TCC Bocha Seja bem Vindo Vamos junto Valdir Paulo Martim Tá 3x1 De partidas Pra Vila Diva São Caetano 3x1 Essa é a última É a quinta partida Eu e a minha amiguinha Aqui a Manu Transmitindo Pra vocês Vamos acompanhar Seu Zé No Rafa Partiu Zé Do salto No Rafa Perfeito Ponto No chão São Caetano Olha lá Manu Bocha Vermelha No ponto Lá Manu Segunda Bocha Do cabeça Bem jogada De novo Bem jogada De novo A bocha Do cabeça Matou O ponto De novo Lá O cabeça Perfeita Nosso amigo Zé Do salto Vai Rafa De novo Dona Renata Ferreira Seja bem-vinda Família do meu amigo Marquinhos De Valinhos Seja sempre bem-vindo Dona Renata Obrigado pela honra Da presença Excelente domingo Em família Dona Renata Irmã do Marquinhos De Valinhos Muito obrigado Pela honra Da companhia Zé do salto De novo Partiu No Rafa Saiu com o molim E segura E segura Ponto no chão São Caetano Vira diva Ele vai jogar mais uma Aí Aí você vai jogar lá Eu vou filmar você Daqui a pouco A hora que acabar Você vai entrar lá Eu vou filmar Daqui a pouquinho Acaba linda A Manu quer que eu filme Ela jogando bocha Pessoal Veja só Vou ficar no colo O tio Olha aqui pessoal Olha aqui a minha A minha comentarista Manu Ela quer jogar bocha E quer que eu filme Ela lá Vamos lá ver o jogo Primeiro Manu Daniel Daniel Vamos ver o Daniel No Rafa lá Direto Partiu Daniel No Rafa Show o molim Vamos ver de quem é o ponto lá Parece que é da bocha Vermelha lá de São Caetano Vila diva O Daniel vai pontear Ponteando o Daniel É a última bocha Da equipe Do Osmo Avice Muito bem jogada Muito bem jogada a bocha Perfeita a bocha Perfeição de bocha Ela do Daniel Tem uma para trás O Durval Boné ficou limpinho Marquinhos Lavou bem Vamos acompanhar Durval no Rafa Concentração do Durval Partiu Durval Partiu Durval Rafa Duas Duas no chão Quatro pontos Para o Vila diva São Caetano Quanto que é agora? 16 a 14 Viradiva São Caetano Que jogo Não balança aqui 16 a 14 Não balança toda a câmera Paulinho Agora saiu a Manu Veio o Fabrício Jogaço de bocha Nossa Só nos cantar Com a Manu da Branca Eu sei que 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 Ah é? Aí sim hein Marquinhos Lá veio o boné Ficou preto Tamo junto companheiro Bem jogada Bem jogada a bocha Do Durval Bem jogada Perfeito ponto Antônio Carlos Gomes Bela jogada do Durval Com certeza Antônio Vem nosso amigo Daniel no Rafa Vamos acompanhar o Daniel Pega firme No Rafa Daniel Concentração Partiu Daniel Rafa Meia bola Voltou a bocha vermelha Ainda pegou um prejuízo Voltou a bocha Vila Diva São Caetano Ponto no chão Marquinhos Ferreira Dia 19 Estaremos no Ipiranguinha Se Deus quiser Estarei lá também Marquinhos Se Deus quiser Meu irmão Prestigiar os amigos Divalinhos Nosso amigo Cabeça Ponteano Bem jogado Muito bem jogado Vai segurar um belo ponto Aí o Cabeça Aqui é Na semifinal Os Mavice São Caetano Vila Diva Caieiras E Piranga Totoapé Os quatro semifinalistas Vamos acompanhar Seu Zé do Salto No Rafa É apenas o primeiro jogo do confronto Tem o jogo da volta Cinco partidas lá na sede do Vila Diva Zé do Salto no Rafa Vamos acompanhar Me esquece Partiu Seu Zé Rafa Ponto no chão Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Gustavo Medina Saludos Desde Buenos Aires Argentina Buenas tardes Amigos Saludos São Paulo Brasil Bem-vindo Hermanos Argentinos É um honro Tener aqui Conosotros São Paulo Brasil Bem-vindo Sempre Bocha Rafa Paulista Outro belo ponto Do cabeça Perfeição De ponto Do cabeça Atrasado No bolinho Vem seu Zé No Rafa De novo Porque eu acho Tipo assim Tudo na vices Se a bola Vinha né Pra frente Ou ali Eu nunca chego Sim Vamos acompanhar Seu José Maser Meu amigo Telo Boa tarde Marcão Ipiranga 3x2 No Bandeirantes Aí sim Parabéns Ipiranga Vamos acompanhar Zé do Salto No Rafa Partiu Seu Zé Passos Passou Passou no meio Passou no meio Passou no meio O menino de alguém tomar castigo Vamos ver o que vai fazer o Durval 16 a 14 para a Bocha Vermelha Do Viradiva São Caetano Tem que jogar a última Bocha A equipe da casa Ela tem uma Bocha para trás Vai pontear lá o Durval Manda sim, Wagner Deixou o ponto no chão Passou um pouquinho a Bocha do Durval Chance de matar partido, Daniel Estil, o Vaguinho mandando abraço para vocês todos aí Daniel vai pontear para a vitória 16 a 14 14 tem a Bocha Amarela O Daniel vai pontear para a vitória Vamos acompanhar o Daniel Bem jogada, bem jogada, bem jogada a Bocha do Daniel Bem jogada para matar a partida Perfeito Perfeição de Bocha do Daniel Que jogão 18 a 16 para o Osma Vice